Lembrar 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 Através 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 Para ver-se Para ver-se Para ver-se Para ver-se Natureza 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 Tor 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 Anel 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 Igreja Retorna 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 Lento 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 Lavo 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 Através 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 Anel Anel Igreja Igreja Retorna Retorna Lento Lento Lavo Lavo Usualmente 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 Baixa 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 Distrito 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 Nuvem 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 Velozes 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 Solgade 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 D D D D D Fumaça 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 Desenho animado 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 Usualmente, baixa, baixa, distrito, distrito, nuvem, nuvem, velozes, velozes, soldado, soldado, d, d, fumaça, desenho animado, desenho animado, inseto, inseto, nebuloso, 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 sonolento, 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 ciência, 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 mestre, 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 urália, 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 sombrio, 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 ausente, Ausente 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 Engraçado 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 Reciclar 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 Nubuloso Nubuloso Sonolento Sonolento Ciência Ciência Mestre Mestre Lado Fora Lado Fora Orelha Orelha Sombrio Sombrio Ausente Ausente Engraçado Engraçado Reciclar 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 Classe 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 Quemar 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 Erros 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 Ciclo 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 Pinista 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 Passar 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 Histórico 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 Além disso Além disso Manhã 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 Cozinhar 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 Classe Classe Queimar 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 Arroz 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 Ciclo 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 Pinista Pinista Passar 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 Histórico 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 Além disso Além disso Além disso Manhã Manhã Cozinhar Cozinhar Coltar 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 Desperdício 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 Outro 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 Popto 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 Dentista 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 Senhorita 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 Eutronikum 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 Por que Por que Por que Por que Por que Por que Mingai 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 Proprio 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 Cultar Cultar Desperdício 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 Outro Outro Proprio 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 Desperdício Porque ninguém, ninguém, próprio, próprio, sorte, sorte, sorte. Sorte, sorte, osso, 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 segurança, segurança. Segurança, segurança. Motorista, motorista. Motorista, motorista. Proprietário. 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 Presidente. 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 Mandar. 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 Pesaporte. 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 Homem de negócios. Homem de negócios. Homem de negócios. Homem de negócios. Saúde. 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 Motorista Motorista Proprietário Proprietário Presidente Presidente Mandar Mandar Passaporte Passaporte Homem de Negócios Homem de Negócios Saúde Saúde Parede 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 Exemplo 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 Solitário 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 Atividade Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Solido 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 Barato 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 Relaxar 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Parede Parede Exemplo 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 Precisar Precisar Solitário Solitário Atividade Atividade Local na rede internet Local na rede internet Solido 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 Barato 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 Relaxar 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Coçar Toque 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 Árvora 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 Ferrovia 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 Clube 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 Claro Local 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 Fazer Compras Fazer Compras Fazer compras Bebida 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 Azul Azul Caçar Caçar Toque Toque Árvore Árvore Ferrovia Ferrovia Clube Clube Claro Local Local Fazer compras Fazer compras Bebida Bebida Rocha 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 Enquanto 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 Ampla 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 Sopa 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 Luta 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 Ponto 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 Alvum 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 Evento 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 seguro 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 postar 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 rocha rocha enquanto enquanto ampla sopa sopa luta luta ponto ponto houve um houve um evento evento seguro 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 postar postar cientista 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 forte 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 objetivo 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 Bravo Tamanho 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 Cidade 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 Lírio 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 Famoso 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 Acreditam 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 Cão 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 Cientista 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 Objetivo Bravo Bravo Tamanho Tamanho Cidade Cidade Lírio Lírio Famoso Famoso Acreditam Acreditam Cão Cão Rir 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 Descobrir 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 Especial 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 Plástico 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal I I I I I I I Vejo 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 Névoa 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 Segredo 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 Impressionar 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 Rir Rir Descobrir Descobrir Especial Especial Plástico Plástico Cartão postal Cartão postal I I Vejo Vejo Névoa Segredo Segredo Impressionar Impressionar Impostar 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 Elétricum 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 Teste Teste Teste, 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 nublado, 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 esposa, 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 rapido, 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 serviço, 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 lua, 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 lua. Aguarde, 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 aguarde. Solta, 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 solta. Emprestar, emprestar, elétrico, elétrico, teste, teste, nublado, nublado, esposa, esposa, rapido, rapido, serviço, 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 lua, lua, aguarde, aguarde, solta. Solta, solta. Choro. 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 Dejeche. Deixei 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 Novo 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 Ilha 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 Importante 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 Pressa 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 Diferença 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 Sobrevivência 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 Veículo 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 Choro Choro Cibonete Cibonete Deixei Deixei Novo Novo Ilha Ilha Importante Importante Pressa Diferença Diferença Sobrevivência Sobrevivência Veículo Veículo Inventar 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 Clássico 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 Tijela 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 Quadra 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 Juntos 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 Obrigado 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 Perna 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 Dragão 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 Surpreendente 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 Poucos 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 Inventar Inventar Clássico Clássico Tigela Tigela Quadra Quadra Juntos Juntos Obrigado Obrigado Perna Perna Dragão Dragão Surpreendente Surpreendente Poucos Poucos Esqueço 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 Excelente 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 Enigma 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 Venha 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 Cunitas 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 Como 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 Branco 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 Alongo 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 Eu 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 Enviar 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 Esqueço 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 Excelente 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 Enigma 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 Venha 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 É Do committees mein Direagem Adiree Effender specifics Eu Eu Enulle Enviar Estranho 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 Longe 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 Flutuador 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 Procurar 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 Senho 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 Falhou Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias prejuízo 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 advogado 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 favorito 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 ordem 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 estranho estranho longe flutuador flutuador procurar procurar falhou falhou período de férias período de férias período de férias prejuízo 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 advogado advogado favorito favorito ordem 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 razão 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 treze 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 bolo 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 Febre 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 Ator 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 Saltar 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 Volontário 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 Torcer 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 Pergar 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 Importam 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 Razão 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 Três Três Bolo Bolo Febre 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 Torcer Pegar Pegar Importam Importam Correr 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 Chevoso 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 Ter 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 Feliz 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 Frente 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 Vestir Vestido Corredor 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 construir 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 correr chevoso ter ter feliz feliz frente frente vestir vestir corredor corredor rabo rabo remédio remédio construir 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 pro 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 bem-vinda 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 Aviante Glitz 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 Calendário 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 Gráfico 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 Relatório 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 Introduzir 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 Coração 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 Terra 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 Peru Peru Bem-vinda Bem-vinda Aviante 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 Gráfico Relatório Relatório Introduzir Introduzir Coração Coração Terra Terra Cico 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 Aceita 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 Cico 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 Nascermos 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 Convite 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 Respeito 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Tráfego 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 Seco Seco Aceita Aceita Poluir Poluir Clique Clique Nascermos Nascermos Você Você Convite 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 Respeito Respeito Com licença Com licença Tráfego Tráfego Partida 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 Poupar 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 Estrada 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 Resistente 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 Caro 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 Refeição 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Personagem 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 Avião 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 Canto 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 Partida Partida Poupar Poupar Estrada Estrada Resistente Resistente Caro Caro Refeição Refeição Em linha Rita Em linha Rita Personagem Personagem Avião Avião Canto Canto Passado 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 Simbolo 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 Pintura 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 Senhor 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 Fábula 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 Inteligente 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 Tonscópio 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Voa 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 Lição 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 Passado Passado Símbolo Pintura Pintura Senhor Senhor Fábula Fábula Inteligente Inteligente Telescópio Telescópio Nave espacial Nave espacial Boa Boa Lição Lição Capacete 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 Como 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 Rectángulo 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 Para 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 Cavalo 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 Tornar-se 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 Construção 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 Cedo 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 Implorar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Capacete Capacete Como Como Retângulo Retângulo Para Para Cavalo 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 Tornar-se Tornar-se Construção Construção Cedo 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 Implorar Implorar Meio Ambiente Meio Ambiente Sair Sair Legal 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 Banulho 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 Porcento 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 Masculino 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 Milho 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 Suave 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 Ocance 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 Sepultura 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 Irmão 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 Sair Sair Legal Legal Banulho Banulho Porcento Porcento Masculino 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 Milho Milho Suave Suave Alcance 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 Mês Atrás 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 Mover 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 Pipa 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 Lançar 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 Rainha 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 Hamburger 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 Edurável 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 Escriturário Todo 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 Mês Mês Atrás Atrás Mover Mover Pipa Pipa Lançar Lançar Rainha 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 Hamburger Hamburger Adorável Adorável Escriturário Escriturário Todo Todo Facto 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 Clima 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 Poema 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 Estrangeiro 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 Somente todo o mundo, todo o mundo, todo o mundo. Comprimentar, cumprimentar, cumprimentar, aqui, aqui, aqui. Pegaço, 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 Pegaço. Perigoso, Perigoso, Perigoso. FACTO, FACTO. CLIMA, CLIMA. POEMA, POEMA. ESTRANGEIRO, ESTRANGEIRO. SOMENTE, SOMENTE. TODO O MUNDO, TODO O MUNDO, COMPRIMENTAR, COMPRIMENTAR, AQUI, AQUI. POGAR, POGAR, PERIGOSO. POGAR, PERIGOSO. PERIGOSO. Friado 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 Rosa 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 Sussurro 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 Pesear 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 Orgulhoso 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 Noite 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 Temperatura 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 Volta 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 Rota 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 Violento 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 Friado Rosa Rosa Sussurro Sussurro Passear Passear Orgulhão Orgulhoso Noite Noite Temperatura Temperatura Volta Volta Rota Rota Violento Violento Lida 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 Opinião 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 Alimentação 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 Neve 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 Mensagem 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 Plantar 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 Brilhos do Sol Brilhos do Sol Brilhos do Sol Brilhos do Sol Ganhar 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 Ensolem 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 Lida Lida Opinião Opinião Ocultar Ocultar Alimentação Alimentação Neve Neve Mensagem Mensagem Plantar Plantar Brilho do Sol Brilho do Sol Ganhar Ganhar Ensolarado Encelerado Círculo 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 Penso 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 Honesto 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 Já 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 Escolher 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 Em Em Imagina 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 Esta Noite Esta Noite Esta Noite Esta Noite Tigra 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 Caso 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 Círculo 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 Anjo Anjo Honesto 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 Já 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 Escolher 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 Em 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 Imagina 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 Esta Noite Esta Noite Esta Noite Esta Noite Tigra 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 Caso 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 Selvagem 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 Queluroso 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 A principal A principal A principal A principal A informação A informação A informação Informação Seu 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 Buraco 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 Fritar 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 Brilhante 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 Espaço 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 Rico Rico Selvagem Selvagem Caloroso Caloroso A principal A principal A informação A informação Seu 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 Buraco Buraco Fritar Fritar Brilhante Brilhante Espaço Espaço Abelha 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 Tesouras 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 Tu TIPO 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 Nevado 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 Empurrar-se Empurrar 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 Questão 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 Sem 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 Subtrair 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 Salve-me, 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 verifica-me, verifica-me, verifica-me. Verifica, abelha, abelha, tesouras, tesouras, tipo, tipo, no vale. Empurrar, empurrar. Questão, questão, sem, sem, subtrair, subtrair. Salve-me, salve-me, verifica-me, verifica-me. Olá. 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 Sinto-as. 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 Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Estudo. 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 Estude Mãe 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 Engenheiro 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 Balde 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Cuidado 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 Esturo 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 Simples 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 Eu mesmo Eu mesmo Estude Estude Mãe 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 Engenheiro 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 Balde 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Uma Cuidado 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 A Futuro A Futuro Escorregar 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 Fogo 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 Shampoo 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 Difícil 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 Nós 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 Parece 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 Mudança 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 Máquina 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 Ainda 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 Estar 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 Escorregar Escorregar Fogo Fogo Shampoo Shampoo Difícil Difícil Nós Nós Parece Música Mudança Mudança Máquina Máquina Ainda 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 Estar Estar Oi 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 O As Ainda Soc Questionário Bola 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 Amarelo 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 Mercado 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 Logista 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 Escorrendo 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Ventoso 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 Oi Oi Saudável Saudável Questionário Questionário Bola Bola Amarelo Amarelo Mercado Mercado Logista Logista Escorrendo Escorrendo Às vezes Às vezes Às vezes Ventoso 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 Durido 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 Brinquedo 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 Durante 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 Acima 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 Borda 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 One Egg de Neve 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 Criança 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 Castanho 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 Internet 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 Garganta 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 Durido Durido Brinquedo Brinquedo Durante Durante Acima Acima Borda Borda Bonec de neve Bonec de neve Criança 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 Castanho Castanho Internet Internet Garganta 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 Significar 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 Fraco 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 Esquerda 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 Parque 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Nome Nome Aconselhar 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 Meio 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 Obedecer 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 Significar Significar Fraco Fraco Esquerda Esquerda Parque Parque Um negócio Um negócio Deitar Deitar Nome Nome Aconselhar Aconselhar Maio Maio Obedecer Obedecer Exame 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 Diretor 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 Manter 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 Sugerir 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 Dinheiro 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Artista 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 Cheio 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 Diligente 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 Exame Exame Diretor Fresco 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 Manter Manter Sugerir Sugerir Dinheiro 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 Por sorte Por sorte Artista Artista Cheio 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 Diligente 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 Querida 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 Lugar 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 Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Girson 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 Sentir 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 Leve 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 Exposição 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 Deus 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 Chão 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 Amiga 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 Frio 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 Querida Querida Lugar Colocar Lugar Colocar Guirson Guirson Sentir Sentir Leve Leve Exposição 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 Deus Deus Chão Chão Amiga 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 Frio Frio Comunicar 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 Viagem 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 Metade 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 Vender 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 Colocar 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 Acontecer 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 Escritório 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 Linha 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 Biblioteca 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 Comunicar Viagem Viagem Ouvir Ouvir Metade Metade Vender Vender Colocar Colocar Acontecer Acontecer Escritório Escritório Linha Linha Biblioteca 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 Chir Flynn P assistants or